Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula em São Paulo 3 e Amigo. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Beleza? E vamos fazer algumas atividades, alguns exercícios que vocês possam estar fazendo na casa de vocês, na residência de vocês, juntamente com os pais e com os irmãos de vocês, ou responsáveis, ou simplesmente sozinhos. Beleza? Um abraço a todos e vamos para a nossa videoaula de hoje. Olha só, primeira coisa, tem que estar vestido adequadamente. Tênis, calça, camisa e assim nós podemos fazer o nosso exercício e a nossa videoaula. Água para se hidratar. Como eu sempre tenho comentado com vocês, o mais importante de qualquer exercício físico, antes de mais nada, é ter uma garrafinha de água para você se hidratar. Certo? Não é para você matar a sua saúde, é para você hidratar o seu corpo durante a boa exercício físico. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, depois de tudo que eu disse, nós vamos começar fazendo um relaxamento muscular. Certo? Relaxamento muscular. Pessoal, todos os exercícios que eu passo para vocês, é para vocês continuarem fazendo durante a pandemia ou durante, ou quando acabar essa pandemia. Certo? Não é só para fazer, quando eu passo a aula para vocês. Tentem fazer continuamente todos os exercícios que eu faço para vocês e alguns outros que vocês possam conhecer ali na vida de vocês, que eu digo para vocês aí. Ou pela internet. Cuidado com a internet. Observe-se bem, observa bem. Se todos os exercícios que vocês estão olhando na internet, ele possa trazer benefícios para vocês e não trazer alguma coisa que possa atrapalhar o dia a dia de vocês. Então, depois do relaxamento muscular, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um leve alongamento com aquecimento, tá? Então, ó, eu estou girando os meus braços para frente e fazendo uma circunferência mínima para frente. E com isso, eu estou alocando os meus braços, alocando a minha musculatura do roma, né? E agora, para trás, estou fazendo a mesma exercício, só que muito nércio do que a gente estava fazendo anteriormente. Beleza? Solta de novo a musculatura, joga o roma de cima para baixo, né? Também fazendo um aleijamento juntamente com aquecimento. Para aquele exercício, professor, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer esse exercício. Para você preparar o seu corpo para os exercícios que faremos a seguir, o que você vai fazer durante uma hora, durante algum tempo que você estipulou na sua vida. Certo? E aí, depois desse aquecimento na parte superior, você pode soltar também a musculatura do abdome e a musculatura do abdome, tá? Ó. Beleza? Aí você pode fazer esses movimentos aí. Aí você pode fazer os braços aqui usando, tá vendo? Trabalhando, ó. O lado do abdome, tá? Ó. Vamos fazer esses movimentos aí, certo? E aí, também, você pode soltar os braços. Aloca a musculatura da perna, pode puxar aqui primeiro, né? Total, as pernas juntas. Ó, o joelho, o joelho. E tenta jogar o joelho para trás, sem jogar o joelho para frente. Só o joelho para trás, você vai ver o que esse músculo vai ser completamente alongado. Troca da perna, né? A mesma coisa, equilíbrio, concentração. Joga o joelho para trás, concentra na postura, contrai o abdome e segura. Certo? Aí você pode cruzar a mão, direita na esquerda e esquerda na direita. Sempre em minha perna. Sempre em seu limite. Aí você troca, pega a outra perna novamente. Certo? Costura, contrai o abdome e passa o alongamento. Legal? Dá uma soltada nas pernas, que você alongou o músculo. Aí você faz um alongamento na panturiga. Então, na ponta dos pés, é o exercício que todo mundo faz, que é o exercício da bailarina. Né? E aí, depois que você alonga ao contrário, então, de novo, dá o planhar. Ele fez isso tudo, pessoal. Dá uma soltada no meu dedo, juntamente com o joelho, né? E, para quê? Para que nós possamos começar os nossos exercícios. Outra coisa legal, que você pode usar uma peteca industrializada e uma peteca artificial. É um dos jogos mais gostosos que tem e de pouca praticidade no nosso país. Tem até campeonatos de peteca, mas no Brasil, no nosso país e no nosso município, você não tem nem falar. Sabe quanto custa um material de espírito? Acho que três reais. Certo? Então, é um jogo que você pode jogar com força, devagar. Então, você tem que ter noção de espaço, controle de jogo, né? Você tem que ter a visão para que você possa realizar este jogo da melhor forma possível. Beleza? Então, aqui eu pus alguns materiais no solo, para que nós possamos fazer alguns exercícios, tá? Aqui podemos fazer, ainda além desses exercícios, nós podemos fazer um exercício. Você vai para frente e volta para trás. Vai para frente e volta para trás. No mesmo local. Vai para frente e volta. Vai para frente e volta. Vai para frente e volta. Então, você vai para frente e volta. Volta. Frente. Correu. Voltou. Você pode fazer uma distância maior. Aqui o nosso espaço é uma sala de aula, um liceu. E a gente tem um espaço bem picado. Mas dá para a gente fazer. Você vai e volta. 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 Certo? Aí você pode ir lateral. Lateral. Frente. Lateral. Para trás. Certo? Às vezes você vai tomar, você lateral. Bireita. Esquerda. Direita. Esquerda. Certo? Posso fazer o oito. Você separa. O sonho ou a pet. Vai fazendo esse movimento. Bireita. Esquerda. Bireita. Esquerda. Certo? Aí você pode fazer aqui. Ó. Bireita. Esquerda. Bireita. Bireita. Esquerda. 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 Isso. Sucessivamente. Você pode também fazer o salto. Você pode saltar com as mãos para baixo. Quando você salta, você joga as mãos para cima. Ou com as mãos para baixo. Para não ficar assim, isso aqui. E como as mãos não faz bem, você faz isso. Certo? Pode fazer vários movimentos, várias atividades, vários exercícios. Pode eleitar o pône e fazer o pône que mudou e fazer o pône que mudou e fazer o pône que mudou. Certo? Pode fazer esse exercício. Beleza? Então pessoal, o pône ou a garrafa descartável, você pode descartável, não use em vidro. É perigoso, cair e quebrar, se eu sei mesmo, que teve um pône que caiu. Então se você é uma garrafa de mina, pode quebrar e machucar você. Então tem que ser uma garrafa de plástico descartável que a gente joga sempre fora da luz. Beleza? Então tem mais exercícios que nós fizemos aqui com um chapéuzinho de japonês. Que dá também para vocês fazerem com uma garrafa pétilha. Se eu pegar uma garrafinha que eu estou me hidratando com ela, vocês cortam aqui, pede para uma pessoa responsável, ou se vocês conseguirem cortar sem acidente, tirar essa parte superior da garrafa e com isso improvisar esse material industrializado. Esse aqui vai para o lixo e esse aqui é industrializado e não dá para a gente jogar fora, né? Porque a gente está jogando dinheiro fora. E esse material, esse claro, dá para a gente usar na melhor forma possível. Porque é um material que dá para você aproveitar de várias formas. Um junto, um segundo, só para que não, lá, hidratada, para continuar falando com vocês, né? Então, ó, aqui nós podemos fazer esse movimento, ó. Certo? Aí de direito, aí vou colocar com a esquerda, ó. Certo? Desculpa que eu voltei com a esquerda, eu devia ter voltado com a esquerda de lado para cá, para vocês perceberem melhor. Né? Então, vamos lá. Opa, desculpa, errei. Ó, opa, é com isso. Tá? Com a direita. Com o par, errei. Com a direita, ó. Esse, esse, esse. Aí com o outro. Esse, esse, esse. Esse, certo? Aí você pode também fazer esse movimento, ó. Pula para cá. Pula para cá. Levando para fazer o retom. Com as pernas saltando os, os conesinho aí, mais finos. Certo? E aí você pode fazer uma distância maior, para que você possa fazer, aproveitar mais o tempo de exercício que vocês estiverem. E estipulando para vocês. Você lê? Beleza? Então, pessoal. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. É, de coração. Espero que vocês tenham gostado. Coloquei aí, tentei colocar uma musiquinha, para vocês não ter o que observar e tal. É, de um dos passos ao outro. Mas, está valendo. Espero que vocês estejam bem. Espero que os familiares de vocês estejam bem. E acredite no poder da educação. Mesmo com a dificuldade que nós estamos tendo durante este ano de 2020. Parabéns a todos pelo esforço, pela força de vontade, pela dedicação de todo mundo. Abraço e fico com Deus. Tchau, tchau, tchau a todos.